É no som da viola É no som da viola que ela rebola e me tira o sossego É no som da viola que ela rebola querendo chamego É no som da viola que ela rebola querendo chamego Qualquer dia desse lavo essa viola e grudo essa mulher Vou fazer com jeitinho, amor, com carinho e tudo que ela quer Com seu jeito maior, safado e gostoso me deixa doidão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão É no som da viola que ela rebola e me tira o sossego É no som da viola que ela rebola querendo chamego É no som da viola que ela rebola querendo chamego Qualquer dia desse lavo essa viola e grudo essa mulher Vou fazer com jeitinho, amor, com carinho e tudo que ela quer Com seu jeito maior, safado e gostoso me deixa doidão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão Qualquer dia desse lavo essa viola e grudo essa mulher Vou fazer com jeitinho, amor, com carinho e tudo que ela quer Com seu jeito maior, safado e gostoso me deixa doidão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão Quando eu penso que sim, ela foge de mim e me deixa na mão